E aí Cristiano, tu já limpou a casa? Vou parar e agora. Ah tá. Ô Reginaldo, e aí? Tô aqui, né? Tô aqui na mão de Deus. Ah, tá aqui limpando a casa, na faxininha. Cheio de azarão lá no fundo. Isso. Isso, essa camisa tua aqui, pega aí. É, desse jeito. Não, mas tu não vem aqui em casa hoje não? Não vem não, né? Ô meu Deus. Ah, me dá aqui. Ah, tá. Ó, tu esqueceu a tua camisa aqui? Ô meu Jesus, eu vou deixar aqui guardada. Cheirosa. Que esqueceu aí? Hã? Que esqueceu? Não foi paiinho? Ah, é de paiinho aqui. De paiinho. Ah, tá bom. Tá bom. Tchau. Tu vem mais tarde. Vai de que horas? Vai sair de que horas? Na estante. Ah, pronto. Quando ele estiver saindo, eu te aviso. Tchau. Quem? Paiinho. Que aí eu vou botar o remédio de pressão dele. Ah, né? Você tem que tomar um banho, né? Tem que tomar um banho. Que bom. Que bom. Que bom. Oi. Oi. Quem é? Quem tá falando o que aí? Oi, mano. Deixa eu ouvir a voz. O que aí? Pera aí, ô. Pelo amor de Deus. Tá pensando que é quem? Deixa eu ouvir a voz dela. Oxô, oxô. Fala, mãe. Oi, vida. Rapaz, rapaz, rapaz. Para, rapaz. O que é isso, rapaz? Ai, ai. Vai, mãe. Não. Ele vai sair de 10 horas. Eu não vou sair mais, não. Hoje eu não vou sair mais, não. Hoje eu não vou sair, não. Ai, quem vai sair sou eu. Eu não vou sair mais, não. Não vou sair, não. Vou tomar um banho e vou sair, filha. Com essa roupa? Me espera na esquina. Você sai com essa roupa aqui. Me espera na esquina. Não vai botar na calça, não, que tu vai ver. Me espera na esquina aí. Tô descendo. Tá tu e quem? Vai trocar roupa. Vai tomar cerveja. Vai tomar cerveja. Cerveja? Mulher menino bebendo cerveja? Tu acha? Nem, nem... Ele não liga, não. Ele não liga, não. Ele não liga, não. Ele não liga, não. Oxe, oxe. O que é isso? Você quer me bater? Tchau. Rapaz, tá bom. Deixa eu ver se você tá falando com sua mãe aqui. Tá bloqueado. Tá bloqueado. Quer dar minha vida se você quer tomar conta? Vou tomar banho que eu saí, não. Quero ver tu sair aqui por essa porta aqui. Vou trancar tudo aqui. Quero ver tu sair. Oi, tchoula. Vira. Tô em casa. Vira. Calma. Tô em casa. Vamos tomar banho de vídeo? Não quero, não. Tô com uma saudade. Tá, é? Vai só. Viu? Quer tomar cerveja hoje? Eu prefiro sorvete. Tá falando com quem? Quem? Com manhã. Eu prefiro sorvete, né? Eu prefiro sorvete. Deixa o celular aí. Fica um pouco comigo. Tô com saudade. Tá, é? É. Tu não me dá uma atenção, viu? Vou escrever uma carta pra tu. Tu não me dá uma atenção. Ai, tá, para, seu louco. Ei, ei. Valeu, cara. Aquela casa de seu galáxia que tu gosta. Quem? Não, caramba, eu gosto de tal, tá? Não, não é contigo, não é sorvete? Pistache. Pistache. Pegou pistache. Arruma aí comigo, dá uma atenção, por favor. Ai, tá bom. Para. Dói, pio aqui, viu? Dói, pio aqui. Quem? Eu? Não tô vestuada? Não posso pro quarto, não? Ai, tu não vai ficar aqui sofrendo, carinho. Deus é mais. É, fique. Ah, tá. Tu quer? Agora? Vou tomar um banho toda a cena. Pra onde? Quem? Pra piscina? Eu vou pra onde? Pra piscina. Piscina. Me leva? Quem? Não pode, só tem um convite, né? Tá bom. Vou tomar um banho e vou ir. Então eu vou ficar aqui te esperando. Ok, vai. Você vai pra onde? Vai pra onde? Você vai pra onde, tá? Tá, tchau. Me espera na piscina que você tá saindo, tchau. Pega por aqui. Pega por aqui. Calma, não. Pega por aqui no carro do meio. Não, eu vou ficar aqui no meu cotinho. Vai, Léo.